E aí galera, estamos aqui com mais um Alena ESC, agora com os quitistas que o Fred convidou o Leandro Mosca. E aí galera, vou dar continuidade na linha do Fred, ele deu de última o Nozeman e me pediu um novo clipe de front. Vamos ver se você acha essa linha aí, né, dá um confesso. É isso aí galera, o Leandro Mosca acertou a sua linha de três manobras aí, cumpriu com o combinado, acertou no Nozeman e o Flip de front na linha que o Fred pediu. E agora eu pergunto pra você, Mosca, qual é a próxima na hora que você quer ver? Quem você vai estar convidando aí para o próximo Alena ESC? Então, convido o Diego Fiorez e quero ver no Nozeman e o Flip nozeman de front. Contigo, hein, o Bicorezê. Então é isso aí galera, o próximo Alena ESC aí vai ser com o Diego Fiorez. Aguarde. Vamos. E aí galera, vou dar uma... E aí galera, vou dar continuidade na linha do Fred aí, ele deu de última Nozeman. Nozeman?